Geek! Os Sayajins são a raça central no universo de Dragon Ball, com muitos dos guerreiros mais poderosos do mundo universo pertencendo a essa espécie venerada. Embora pareçam humanos, os Sayajins possuem uma força muito maior devido aos seus genes guerreiros e práticas rigorosas, tornando-os temidos em todo o universo. A sociedade Sayajin é estruturada em diversas classes, tipicamente categorizadas com baixa, média e elite, onde os guerreiros de nível mais alto são os mais fortes. Como consequência, a família real dos Sayajins geralmente detém os maiores níveis de poder, e isso inclui os personagens mais fortes desde o nascimento. E neste vídeo, nós exploraremos a importância da família real dos Sayajins. Afinal, mas o que é a família real dos Sayajins? Basicamente, a família real dos Sayajins é considerada a governante suprema da raça, exercendo o maior controle sobre ela. Os Sayajins existiam há milhares de anos, e sua história inicial está ligada ao seu planeta original Sadala. Contudo, em determinado momento, uma grande guerra civil entre os Sayajins resultou na destruição de seu mundo natal. Kaba, ou Kyabe, revelou que embora os Sayajins do universo 6 sejam pacíficos e ainda habita em Sadala, eles mantêm uma família real. Após esses eventos, os Sayajins remanescentes buscam um novo planeta, conquistando ou renomeando-o como planeta Vegeta, em homenagem ao líder que os conduziu à vitória. Esse líder era o pai do atual príncipe Vegeta. Um membro da linhagem Vegeta estabeleceu oficialmente a família real no novo planeta após a derrota dos Tsufurdins, a raça original do planeta. Mesmo sob o comando de Frieza, os governantes Sayajins detinham a mais alta autoridade entre o seu povo, como o rei Vegeta como líder supremo. Embora a idade exata dessa família seja desconhecida, ela perdurou por pelo menos quatro gerações, com o atual Vegeta sendo Vegeta IV. Cada rei e seu filho primogênito compartilhavam o mesmo nome, diferenciando-se apenas pelo numeral sucessório. Durante o reinado do rei Vegeta, o planeta e seu povo foram subjugados pelo exército do rei Kod, e para salvar o seu planeta, o rei Vegeta jurou lealdade. Após a destruição do planeta Vegeta, o príncipe Sayajin e o príncipe Terbo são os únicos sobreviventes diretos conhecidos dessa família, mas que são os membros da família real dos Sayajins. Com a destruição do planeta Vegeta, restaram apenas dois membros conhecidos da família real dos Sayajins. A explosão causada por Frieza dizimou o planeta e a raça em um único golpe. E agora nós vamos revisitar cada personagem renomeado que pertence a essa família real. Primeiramente, nós temos o rei Vegeta, que ele era o pai do Vegeta que conhecemos atualmente. Sob seu comando, os Sayajins foram forçados a trabalhar para o rei Kod e também Frieza. Embora essa escolha tenha sido difícil, elas avomiram de vidas na destruição por aqueles demônios lá do gelo, né? Além disso, o rei Vegeta liderou a revolução contra o Sofuro Diz, conquistando o planeta após uma guerra de 10 anos. Em seguida, nós temos o príncipe Vegeta. O príncipe Vegeta, ou simplesmente Vegeta, conquistou o coração dos fãs ao longo dos anos. Inicialmente, ele era um vilão que veio à Terra para derrotar Goku e os Guerreiros Z, sendo que Vegeta se transformou em um dos maiores defensores do universo. Ele atingiu os níveis de Super Sayajin lendário e também Super Sayajin Deus, ou Deus Super Sayajin, e atualmente é um dos poucos candidatos a substituir Bios como o próximo deus de destruição do Universo 7. E em terceiro lugar, nós temos o príncipe Terbo, ou Táburo. Diferente do restante da sua família, Terbo, ou Táburo, é pacífico e evita confrontos. Por não possuir a agressividade característica dos Sayajins, ele se afastou de Vegeta e foi banido do planeta Vegeta por seu pai. Apesar disso, ele manteve uma boa relação com seu irmão mais velho e sempre pensou positivamente sobre ele. E por fim, nós temos Tranks e Mula, que no caso, é Bra. Apesar da quase extinção da raça Sayajin e da irrelevância prática dos títulos de nobreza, Tranks e Bra são considerados a próxima geração da família real. Sendo filhos do príncipe Vegeta, eles compartilham com a mesma linhagem de sangue. E se Vegeta algum dia se tornasse o rei dos Sayajins, Tranks e Bra se tornariam respectivamente um príncipe e uma princesa na raça Sayajin. E se formos pensar de forma mais aprofundada sobre tudo isso que estamos falando aqui neste vídeo, nós podemos perceber que os Sayajins são realmente a raça central do Universo Dragon Ball, sendo reconhecidos como uma das mais poderosas do Outro Inverso. Esses guerreiros têm habilidades extraordinárias e os diferenciam significativamente dos humanos, principalmente devido a seus genes guerreiros e práticas de combate intensivas. Essa combinação de fatores fez os Sayajins uma das espécies mais temidas e respeitadas em todo o Universo. E se formos pensar em uma estrutura social dos Sayajins, nós temos que a sociedade Sayajin é rigidamente hierarquizada e vive em várias classes. As classes são geralmente categorizadas com baixa média lita, como falamos no início deste vídeo, com os guerreiros de lita sendo os mais poderosos. Essa estrutura social não é apenas um reflexo de status, mas também de capacidade de combate e potencial de poder. Os guerreiros de Elide, por exemplo, não só possuem a maior força física, mas também têm acesso aos melhores treinamentos e também recursos. E olhando para a família real dos Sayajins, nós temos que no topo desta hierarquia está a família real dos Sayajins, que geralmente detém os maiores níveis de poder. Os membros da família real não são apenas líderes políticos, mas também os guerreiros mais fortes desde o nascimento, devido a combinação de linhagem genética e treinamento intensivo. E neste vídeo, nós realmente estamos comentando sobre essa importância da família real dos Sayajins, que é vista como a governante suprema da raça, exercendo o maior controle sobre ela. E se formos analisar sobre a história e a origem lá da família real dos Sayajins, nós podemos perceber que os Sayajins têm uma história que remonta a milhares de anos, começando no planeta original Sadawa. Sendo que, no entanto, uma grande guerra civil entre os Sayajins resultou na destruição de seu mundo natal. E lá no universo 6, como revelado por Kyabe, Os Sayajins ainda vivem pacificamente em Sadawa e mantêm uma família real. No entanto, no universo 7, os Sayajins que sobreviveram à guerra, buscaram um novo planeta, que eventualmente conquistaram e renomearam como planeta Vegeta, em homenagem ao seu líder vitorioso. E sobre a ascensão e queda do planeta Vegeta, nós sabemos que o líder que conduziu os Sayajins à vitória e exabereceu o planeta Vegeta, foi o pai do atual príncipe Vegeta. Este líder, da linhagem Vegeta, fundou oficialmente a família real no novo planeta após derrotar os Sofurudins, que eram aqueles habitados originais do planeta. Mesmo sob o domínio de Frieza, os governantes Sayajins mantinham a maior autoridade entre o seu povo, com o rei Vegeta sendo o líder supremo. E se a gente for realmente perceber sobre a dinastia Vegeta, nós entendemos que, embora a idade exata da família real dos Sayajins seja desconhecida, ela perdurou por pelo menos quatro gerações. O atual Vegeta, conhecido como Vegeta IV, indicando uma longa linha de sucessão onde cada rei e seu filho primogênito compartilhavam o mesmo nome, diferenciados apenas pelo numeral sucessório. Durante o reinado do rei Vegeta, o planeta e seu povo foram subjugados pelo exército do rei Cold. Para salvar seu planeta, o rei Vegeta realmente jurou a lealdade ao rei Cold, preservando assim o seu povo. E sobre os sobreviventes da família real, nós entendemos que, após a destruição do rei Vegeta por Frieza, apenas dois membros da família real são conhecidos por terem sobrevivido, que no caso é o príncipe Vegeta e também o seu rival, o príncipe Terbo, ou Tarbo, né? O vídeo se tornou dos personagens mais importantes da série do Dragon Ball, evoluindo em um vilão ou um herói, enquanto o Tarbo é conhecido por seu caráter pacífico, o contraste com a natureza combativa típica dos Sayajins. E por fim, nós concluímos nossa explanação, ratificando que os Sayajins são indiscutivelmente uma das raças mais fascinantes e poderosas do universo do Dragon Ball. Com uma combinação única dos gêneros guerreiros, práticas de combate intensivas e uma sociedade rigidamente hierarquizada, ele se deixar com tanto em força quanto em complexidade social. A família real dos Sayajins, situada no topo dessa hierarquia, não apenas tem um poder imenso, mas também desempenha um papel crucial de liderança na história também dessa raça. A história dos Sayajins é marcada por conquistas e tragédias, desde a destruição do seu planeta natal Sadala, até a ascensão e queda do planeta Vegeta, sendo que a aliagem Vegeta, em particular, deixou uma marca indelébora na história dos Sayajins, com líderes como o rei Vegeta e seus descendentes, o príncipe Vegeta e também o príncipe Terbo, que sobreviveram à destruição do seu planeta e continuaram a desempenhar papéis significativos no universo. O lecaro dos Sayajins, especialmente da família real, continua a ser uma fonte de fascínio e inspiração para os fãs de Dragon Ball. E através de suas lutas e triunfos, os Sayajins nos mostram o valor da força, da honra e da perseverança. Mesmo diante das adversidades aparentemente insuperáveis, eles continuam a lutar e a evoluir, refletindo assim a essência do espírito guerreiro, que define essa incrível raça. E pra você, Geek, o que você acha sobre tudo isso? Cabo de comentário com Codras, Coda, você realmente gosta dessa linhagem da família real dos Sayajins? Você realmente percebe que essa raça Sayajin é crucial para a história de Dragon Ball? Comenta a sua opinião ou sua teoria na seção de comentários, beleza, Geek? Eu estarei aguardando o seu comentário. Pois bem, Geek, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e deixe seu like aqui nesse vídeo, que isso ajuda bastante, beleza, Geek? E também, Geek, na seção de comentários, deixe seu comentário, uma teoria, uma sugestão de vídeo, pois aqui no nosso canal, eGeek, os meus comentários são sempre lidos, só se é curtido e se é considerado, beleza, Geek? Eu vou indo lá! Eu sou o Luciano Soares do canal, eGeek, e te vejo no próximo vídeo, beleza, Geek? Valeu!